Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje tem jogo do Vasco, Vasco da Gama e Palmeiras, o encontro das duas maiores equipes do futebol brasileiro de um lado o clube do negro e do branco, o Vasco da Gama, do outro lado o clube mais popular de São Paulo, o Alve Verde este clássico que é conhecido como clássico da fraternidade, hoje às 21h30 com transmissão da Rede Globo o Vasco tenta vencer o Palmeiras para ficar ali na zona de classificação da Copa Sul-Americana e o Palmeiras por sua vez tentará vencer o Vasco da Gama para continuar a sonhar pelo título de campeão brasileiro de 2019. Neste vídeo aqui a gente vai falar sobre confrontos emblemáticos, históricos, estatísticas, vamos traçar um prognóstico e falar da atualidade das duas equipes. Amigos, Vasco e Palmeiras se enfrentaram 129 vezes, o Palmeiras ele leva vantagem no confronto direto São 58 vitórias da equipe paulista, 31 vitórias do Vasco da Gama e 40 empates ao longo de toda a história A primeira partida entre Vasco da Gama e Palmeiras aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá no campo do Andaraí Esse jogo foi no dia 28 de setembro de 1929 e o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 2x0 A última partida ocorreu neste campeonato brasileiro, o jogo foi lá no Allianz Parque, 1x1 O jogo foi no dia 27 de julho, um jogo bastante polêmico, teve um pênalti lá que ao meu ver não foi Que o Castan colocou a mão na bola, teve um pênalti a favor do Vasco que também não foi marcado Mas vida que segue Embora o Palmeiras leve vantagem no confronto direto, o Vasco da Gama tem vantagem em jogos decisivos O Vasco da Gama que foi campeão em 1997 em cima do Palmeiras, conquistando seu tricampeonato brasileiro O Palmeiras por sua vez em 2000 venceu o Rio São Paulo, muito disputado, decisão contra o Vasco E o Vasco ainda no ano de 2000, venceu o Palmeiras na famosa virada histórica por 4x3 Lá no antigo Palestra Itália, jogo 2000, aquela virada sensacional, capitaneada por Romário e Juninho Paulista O Vasco vem de um longo jejum contra a equipe do Palmeiras A última vitória do Vasco da Gama contra o Palmeiras ocorreu no ano de 2015 Esse jogo ocorreu lá em São Paulo, o Vasco venceu por 2x0 E o Nenê, ele deu um show à parte naquela partida Nenê que era a recente contratação do Vasco naquela época O maior goleador deste confronto em campeonatos brasileiros é o Romário Romário tem 4 gols e o Juninho, pernambucano O maior público envolvendo Vasco da Gama e Palmeiras ocorreu em 1997 No Maracanã, 96 mil pessoas, que foi a decisão do campeonato brasileiro Que o Vasco se sagraria cricampeão brasileiro As atualidades das duas equipes Vasco e Palmeiras vivem momentos antagônicos Dentro e fora de campo O Palmeiras conseguiu, nos últimos anos, equacionar suas dívidas O Vasco, por outro lado, vive, ano após ano, mal administrado Falta de competência por parte dos seus dirigentes Palmeiras está na segunda colocação no campeonato brasileiro Com 18 vitórias, 9 empates e 3 derrotas Palmeiras vem de uma vitória magra contra o Ceará O Vasco, por sua vez, está na 11ª colocação Com 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas O Vasco vem de uma partida covarde e medíocre contra o Fluminense Partida que o Vasco se abdicou de jogar E foi 0x0 O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter alguns desfalques Para esta partida de hoje O Mano Menezes também não vai poder contar com o Felipe Mello Acho que o Palmeiras não vai vir com equipe alternativa Não faz sentido O Palmeiras tem que ganhar esse jogo Para permanecer com o sonho de ser campeão brasileiro E o Vasco, muito modificado ali no seu meio campo O Vasco não vai poder contar com o Bruno Gomes Menino oriundo das divisões de base do Vasco Como o volante Richard Entrará o Felipe Bastos e o Raul para o lugar deles O Vasco ainda ganhou um contratempo aí Que foi a lesão do lateral esquerdo Henrique O Henrique se mascou na partida contra o Fluminense O Danilo Barcelos vai dar lugar para o Henrique Melhor dizendo O Danilo Barcelos assumirá a vaga do Henrique A gente está se perguntando O Vanderlei Luxemburgo sacou o Ribamar Fez certo Mas colocou misteriosamente o Bruno César O Vasco vai atuar hoje no 4-4-2 O Vanderlei Luxemburgo deve mandar a campo Fernando Miguel Danilo Barcelos e Pikachu Danilo Barcelos e Pikachu nas duas laterais Henrique, Henrique e Castan Ali no meio campo O Vasco deve jogar com Felipe Bastos Raul Com Fred Guarim Bruno César E lá no ataque Marrone E também O Rossi Fica a expectativa Como que o Guarim Vai atuar Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo Deu um tiro no pé De apostar No Guarim Logo no primeiro tempo Jogador que visivelmente precisa Readquirir a melhor forma física Espero que o Vanderlei Luxemburgo Não queime Uma substituição Hoje à toa Porque ao meu ver O Guarim Deveria entrar No segundo tempo E ainda Como um agravante O Bruno César Vem de um longo período De lesão Ele teve uma facite plantar Então essa escalação do Vasco É muito perigosa Muito mesmo Enfim A gente vai torcer Por um belo jogo Repito aqui Se o Vasco Perder Não vou ficar triste Porque o Vasco Não pode colocar Essa faixa de campeão brasileiro No Flamengo Seria a cereja no bolo Da humilhação Espero que seja um jogo bom Que o torcedor do Vasco Compareça Vassa um genuário Apoie Grite Hoje é um jogo Que a gente não deve ter Maiores problemas Porque são torcidas Que costumam ver o jogo Unidas Abraçadas Mas a gente pede Para o torcedor do Vasco Não jogar Nada dentro de campo Vamos respeitar E depois Se for o caso No final do jogo A gente vai A gente faz o protesto Da gente E o mais importante Vasco no vencer Também está legal Estamos juntos Aí Depois Assim que o jogo acabar A gente vai fazer Um pós-jogo Aqui Talvez uma live Para a gente Poder comentar Como que foi Essa partida Envolvendo As duas Maiores Equipes Do futebol Brasileiro Vasco Da Gama E Palmeiras Vasco Neles Estamos juntos